Fala galera, olha só, seguimos aqui no campeonato brasileiro da IFB Patrocinado pela Black Skull E agora, gente, olha só, o negócio aqui estava complicado para entrevistar essa mulher, gente Vocês não estão entendendo Porque vocês estão sentindo o drama aqui, né? Eu estou com dois e ela tacou o verão ali na mão Vocês não tem noção da bateria de repórter que eu estava fazendo entrevista com essa mulher Estava difícil para ela vir falar com a gente Mas a gente tem a grande honra de entrevistar agora essa mulher maravilhosa A Daiane Rocha, seja bem-vindo ao nosso canal Muito obrigada, é um prazer estar com vocês Dai, conta aqui para a gente como que está o sentimento de ter ganhado esses prêmios hoje E o overall que, como a gente fala, é o mundial da categoria, né? Nossa, assim, estou muito feliz E agradeço a Deus pelo privilégio de estar podendo levar para casa E ainda não caiu a ficha, né? Mas estou, assim, radiante, sem palavras A gente sabe muito bem que vida de atleta no Brasil é complicado, né? E como foi a sua preparação para esse campeonato? Ah, é sempre com dificuldade, né? A gente tem que manter a nossa retina de treino, de trabalho, de casa E dá conta de tudo Dá conta de tudo e aí chega aqui no brasileiro e faz estrago, né? Ela levou tudo, gente Graças a Deus O trabalho é árduo, mas é gratificante, vale a pena Faço tudo de novo Vale tudo de novo sem pestanejar, né? Sem pestanejar, nossa Feliz da vida Que maravilha E agora começa aí, já está pensando no sul-americano ou ainda não? Não, estou, estou E aí vai vir forte para o sul-americano também Nossa, se Deus quiser, vamos lá Não, estamos aí torcendo para que você realmente venha para o sul-americano Que você consiga ganhar mais um overall, né? Que você ganhe mais prêmios aí A gente sabe do trabalho, das dificuldades que os atletas passam Principalmente atletas de fisiculturismo Porque é dieta, é treino É isso, é aquilo para bater peso e tal Nossa, realmente o negócio é bem complicado, né, Day? É um pouco difícil, sim, mas Vira um estilo de vida, né? A gente gosta, a gente gosta Quando vira estilo de vida, aí a coisa fica gostosinha, né? Fica, porque a gente leva já A gente, nós fisiculturistas, nós levamos o nosso esporte no corpo, né? Então a gente tem que dar o exemplo e viver isso Feliz, né? Que é o que a gente ama fazer Com toda certeza E quanto tempo de preparação até aqui? Eu tenho 14 anos de que eu treino Que eu partico musculação Faço uma dieta mais restritiva Mas, né? Para competição tem 9 anos Ah, legal Então vocês viram O tempo de trabalho Que ela tem E olha aqui o resultado, gente E olha só É gratificante demais Estar aqui Te ajudando, né? A se divulgar Mostrar aqui para a galera Todo o trabalho que você teve Que tudo na vida Tem um preço E quando chega essa recompensa Aí é maravilhoso, né? Nossa Sem palavras Assim O sentimento que a gente sente No momento que chama o nosso nome, né? É até cair a ficha A gente fica Mas graças a Deus Tenho o privilégio de poder Estar levando para casa Que maravilha Eu quero te agradecer Por essa entrevista incrível Te parabenizar mais uma vez Por todos esses títulos aqui Que Deus continue te abençoando E o que você precisar As portas do nosso canal Estão sempre abertas, viu? Muito obrigada Agradeço o carinho de todos E Deus abençoe a todos nós Amém E até o sul-americano Se Deus quiser Com mais prêmios Aqui que essa menina tem tudo Para vir no sul-americano E papar tudo de novo Porque ela não está Para brincadeira, não, hein? Obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho Tamo junto E daqui a pouco Tem mais entrevistas, galera Valeu! Tchau! 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 Obrigado.